MÚSICA 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 Dónde está esse gato? Miau, miau, miau 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 Dónde está esse gato? Senhores, a gata rosa Tinha ao gato tão chupado Que o pobre tan só dizem Má rama, má rama, miau Y Rosita le contesta O anillo aguanta y respira Que yo de comprarte a ti Que yo de comprarte a ti Una lata de sardina Miau, miau, miau Dónde está esse gato? 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 Miau, miau Dónde está esse gato? Miau, miau, miau Dónde está esse gato? Miau, miau, miau Dónde está esse gato? Dónde está mi gato? Bueno, eu não sei Que Busquelo, Que Busquelo, Que Busquelo Y Lo Hallará Olha olha pensa é ver, tu que sabes A CIDADE NO BRASIL 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 Um suspiro que volando hacia ti vai, palma, palma del rio. Eres pra mim o mais grande e é que te llevo tão dentro, é que te llevo tão dentro. Que és parte de mi sangre. Palma, palma del rio, aunque me encuentro muy lejos, te llevo dentro de mí. Tú estás en mi pensamiento y cuando rompo a cantar, son mis labios un suspiro que volando hacia ti vai. Palma, palma del rio, eres pra mim o mais grande e é que te llevo tão dentro. Es que te llevo tão dentro, que eres parte do instante. Con el treiro, treiro. Con el treiro, treiro. Vamos a bailar. Rumba, 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 rumba. Si queres bailar mi rumba. La rumba, la rumba. Rumba, 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 rumba. La rumba del treiro, treiro. La rumba, la rumba. Rumba, rumbita, rumba. La rumba, rumba, rumba. La rumba. Música 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 Por los verdes olivares Música 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 La ilusión se ha evaporado cuando el padre a casa llega, ve que la fiebre romp tanto, ha puesto a todos en pena. Música 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 Sólo, sem um consulado, só desde que o céu se levou, meu grande amor. Sólo eu, eu vou por o mundo, só triste, triste e vagabundo, como aquel barquito que va a la deriva, en busca de amor, en busca de amor. Y allí hay, en busca de amor, y allí hay, en busca de amor. Música Al conocerte yo decía, ya no podré quererte más, porque el amor que te tenía, era imposible superar. Y en cada pena o alegría, a nuestras vidas unirá. Música 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 Palma del río está en fiesta, este domingo de agosto, Palma del río está en fiesta, esta domingo de agosto, para recibirla rezando, a caballos y en carreta, y los marimas cantando, Música 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 Que não me esqueça, que não me esqueça, e que seja só para mim. Quando me digas te quero, eu te diré que te amo, e cruzaremos a senda, cojadinho, juntinho, de la mão. Quando me digas te quero, eu te diré que te amo, e cruzaremos a senda, cojadinho, juntinho, de la mão. Que me acaricien teus mãos, que me acaricien teus mãos. Que me acaricien teus mãos. Que me acaricien teus mãos, que me acaricien teus mãos, que me acaricien teus mãos. Que não me esqueça, que não me esqueça, que seja só para mim. Quando me digas te quero, eu te diré que te amo, e cruzaremos a senda, cojadinho, juntinho, de la mão. Quando me digas teus mãos, eu te diré que te amo, e cruzaremos a senda, cojadinho, juntinho, de la mão. Que me acaricien teus mãos. 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 LORITO LORORREA TIENES LA LENGUA MU LARGA TE LA TENGO QUE CORTA AI LORI LORI AI LORITO LORORORREA TIENES LA LENGUA MU LARGA TE LA TENGO QUE CORTA MI LORO Y UNA COTORRA TE ENAMORARON LOS DOS LA COTORRA HABLA DE BOJODAS Y EL LORO DICE QUE NO ASI VIVO MU TRANQUILO NO ME QUIERAS ENREAR SI ME VEO DELANTE ERCURA TE MORVIDASTA LA HABLAR AI LORO LORITO LORO LORITO LORORREA TIENES LA LENGUA MU LARGA TE LA TENGO QUE CORTA AI LORI LORI AI LORITO LORO LORITO LORORREA TIENES LA LENGUA MU LARGA TE LA TENGO QUE CORTA AI LORI LORI AI LORITO LORO LORITO LORORREA TIENES LA LENGUA MU LARGA TE LA TENGO QUE CORTA AI LORI LORI AI LORITO LORO LORITO LORORREA TIENES LA LENGUA MU LARGA TE LA TENGO QUE CORTA AI LORI LORI E aí, lorito, lorô, lorito, lorô, que há? Tienes uma liga muito larga, te la tenho que contar.